Agora a hora certa na tela aqui do Agora, são 12 horas e 38 minutos, uma boa tarde pra você. Olha só, vamos acompanhar que a polícia prendeu os acusados no assassinato dos dois irmãos da M010. Danilo Alves tem as informações. Pois é, o trabalho foi rápido. Cinco dias de investigação da equipe aqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros pra elucidar o caso dos dois irmãos que foram encontrados lá na M010 e foram mortos na comunidade Ismael Aziz, na BR-174. Os irmãos são o Edson da Silva Campinas, o carequinha, e o Eglesson Silva Campinas, conhecido como 19. As vítimas tinham 33 e 35 anos. Eles foram encontrados na última sexta-feira lá na M010 e agora o caso foi elucidado. Nove pessoas foram presas e quem vai contar um pouco sobre essa prisão é o delegado titular aqui da DHS, Ivo Martins. Então, doutor, são nove presos, sendo deles dois adolescentes. Qual foi a motivação que fez com que os dois irmãos fossem mortos? Bom, o que nós apuramos no curso do inquérito, né, do rápido inquérito tombado, na medida em que nós tomamos conhecimento do caso na sexta e na terça-feira conseguimos efetuar a prisão de todas as pessoas envolvidas, né, a gente levantou bastante informação, principalmente porque conseguimos, como eu falei, capturar todos. Dedê e Maicão, um desses dois que foram apresentados hoje aqui, seriam os chefes do tráfico de drogas ali na comunidade Ismael Aziz, há um tempo, e os dois irmãos, vítimas, que também seriam usuários, e uma espécie de pequenos traficantes que atuavam lá na localidade e, segundo eles, os criminosos falam também, responsáveis por alguns crimes, alguns estupros e tal. Seriam eles responsáveis. Nós apuramos que, na verdade, Maicão e Dedê teriam determinado a ordem para que os seus soldados do tráfico eliminassem os dois irmãos. O que foi feito? Conseguimos individualizar a conduta de todas as pessoas, apesar de alguns negarem informalmente, formalmente, eles falaram no papel que nos permitiu saber quem emprestou o carro, quem cedeu a arma, quem deu os disparos, quem mandou, quem efetivamente praticou determinada conduta, o que facilitou a conclusão do inquérito em curto espaço de tempo e com a captura de nove pessoas, dos quais sete tiveram o mandado de prisão preventiva decretada, rapidamente, com a celeridade que a Justiça sempre impõe, sempre trabalha nos casos relacionados à delegacia de homicídios, sete prisões preventivas e dois mandados de internação provisória dos dois irmãos menores, que foram quem nos levaram até o local onde os irmãos estavam enterrados, já na AM-010, no quilômetro 24. Danilo Alves para o programa agora. Obrigado, Danilo Alves, está aí, os nove envolvidos, nove indivíduos envolvidos nesse crime, dos dois irmãos que estavam sumidos, né? E que o Danilo acompanhou aí, então, as informações junto com o delegado. Parabéns, então, a polícia estava aí atuando nessa investigação. Mudando de assunto, são 12h41, porque tem dica da Márcia Lasmar. Olha só, Valter, eu quero falar com você que está aí do outro lado, que eu estou sabendo que você está fazendo dieta, está se alimentando melhor, está fazendo aquela famosa reeducação alimentar e está praticando atividade física sempre, né? Pois é, vou te dar uma dica. Você que ainda está com aquela gordurinha localizada, diga adeus para ela com o MECAP Redutor de Medidas. Veja só esse depoimento. Apesar de ser bem magrinha, eu sempre tive umas gordurinhas na barriga e uns pneuzinhos que me incomodavam muito. Nem para a praia eu nunca gostei de ir. Até que uma amiga me apresentou o MECAP Redutor. E eu comecei a usar todos os dias o creme na barriga e também tomar as cápsulas. Eu estou adorando o resultado, já perdi toda aquela barriguinha que me incomodava e agora eu estou indo para a praia bem mais tranquila. Viu? O MECAP Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. O MECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o MECAP Redutor de Medidas. O MECAP Redutor está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. O MECAP Redutor tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha Lasmar. Já estou sentadinho aqui. Vem pra cá, Marcinha. É o seguinte. Já estou chegando já. Amanhã eu estou de folga. Vou assistir o agora da minha casa junto com a minha família. Você é folgado, viu? Olha, uma ótima tarde pra você. Vou mandar beijo pra ti, pra Sheila e pra Áurea, tá? Tá certo. Beijo. Boa tarde, gente. Um beijo pra irmã do Mário. Irmã do Mário, editor. Um grande beijo, irmã. Um abraço a todos os jornalistas pelo dia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, gente. Boa más.